Eu vim aqui só pra trocar a ideia mesmo com vocês, porque... Tô meio chateado, tá ligado? Tô meio pra baixo. Com os últimos acontecimentos, né? Porque, na moral... Como é que perde pra Croácia, viado? Pô, mano, eu tô muito chateado, tá ligado? Mano, Croácia! Meu irmão, se eu perguntar aqui, ó, qual que é o seu nome? Qual é a escalação da Croácia, Lucas? O cara não sabe. O cara vai falar assim, Modric, Pericite, Sinusite, Conjudivite. Porra, perdemos pra Croácia, mano. Como é que perde pra Croácia, mano? E, tipo, eu fiquei chateado do Brasil perder, porque agora o Brasil perdeu? Acabou a Copa do Mundo. Acabou. Não tem mais motivo pra gente usar a camisa do Brasil, sabe? Meu irmão, acabou. Eliminado. Já é Natal na Renner, na Líder, tá ligado? Bola pra frente. E o que me deixa chateado? Eu, cria de favela? Gordo de usar uma camisa de time. Gordo de usar uma camisa do Brasil. Mas não posso. Porque agora só os fecha-rua tá usando agora, tá ligado? Agora a camisa do Brasil voltou a ser dos fecha-rodovia. Tomei chateado. Outra parada que eu observei é que o seguinte, tem uma galera que leva a seleção muito a sério. Muito a sério. Quando ganha, é, é Brasil. E quando perde, já quer ficar puta com o Brasil. Não, não sei o quê. E aí eu tirei a prova dos nove. Vim pela Vila Militar, passei ali em frente com o Arturo General do Exército. E aos patriotas, tava lá, puto, tacando fogo na camisa do Brasil, vestindo a camisa da Argentina, falando. Eu falei, pra convocar o Gabigol? Meu avô foi mais conciso. Meu avô, se o Flamengo tivesse aí, era 4 a 0. Titi Burro não convocou a Rascaeta? Eu falei, olha... Porra, mano. Eu acho que, assim, depois da gente perder pra Croácia, o Brasil não é mais o país do futebol. Porque, assim, a Croácia, o esporte lá que eles jogam, é polo aquático. E nem tava chovendo pra falar assim, não, os malucos jogaram, é que eles têm habilidade na água. Não. Não. Outra coisa também que aconteceu, eu acho que o mundo tá meio louco. Tá se invertendo os valores. O Brasil perdeu pra Croácia. Perdeu a chance de ser campeão. Mas vocês sabem quem acabou de ser campeão? Esse final de semana? Rubinho Barrichello. Campeão. 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 Ganhou uma corrida. E tem uma galera aqui que tá olhando e falando assim, gente, o Rubinho ainda tá vivo, viado. E tá. Eu confesso pra vocês que o espírito de Copa, ele toda vez que tem Copa do Mundo, eu falo, ah, não vou acompanhar esse bagulho não. Não vou não, não vou não. Não vou, não vou. E aí quando eu fui ver, eu tava acordando sete horas da manhã pra assistir Austrália e Tunísia. E aí eu fico vidrado bagulho de Copa do Mundo, apostando na bete, aquelas coisas todas, torcendo pra caraca. E aí, meu amigo, lá por 20 minutos do primeiro tempo, assim, quando tu tá mais ou menos ali pelo terceiro, quarto baseado, sabe como é que é? A Austrália fergou, eu olhei por moleque, eu falei, tomar no cu, caralho. Aqui é Austrália desde pequenininho, porra. Respeita a minha seleção. Eu, é, eu confesso pra vocês que o Brasil ser eliminado agora estragou com todo o meu planejamento. Porque é o seguinte, se o Brasil ganha da Croácia, o Brasil jogou na sexta-feira meio-dia, se o Brasil ganha, meu amigo, terça-feira era feriado, mano. Vocês já pararam pra pensar que se o Brasil ganha, dava pra beber sexta-feira, sábado, domingo, segundo a gente dava o dia pra curar a ressaca, e terça-feira era a Copa de novo. E se ganha na terça, é final. E aí, na moral, agora que a gente tá íntimo aqui, meus amigos, não tá escrito o que eu ia usar de droga se o Brasil fosse pra final, tá ligado? Porra. Não, Fábio Assunção ia falar, segura. Porra, eu tava empenhado, eu tava empolgado, rapaziada. Eu juro, eu me planejei, mano. Eu comprei um cofrinho no Amigão. Botei o cofrinho lá de frente pro meu armário, eu tô chamando de cofrinho do Exa, que é o cofrinho pra juntar o dinheiro da droga. Ah, acabou que deu errado, né, mano? Mas beleza, 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 tá tudo certo. E outra coisa que eu queria falar é que, assim, o espírito de Copa, ele não só me contagia, mas ele contagia um monte de gente. Ele pode contagiar pessoas que a gente nem imagina. Porra, que a gente, porra, olha assim e fala... Ah, nunca imaginei. Vou dar um exemplo aqui. O dono do morro, lá de onde eu moro, na primeira vitória do Brasil, ele ficou tão feliz que ele mandou pintar todas as barricadas de verde e amarelo, sabia? Fora que, assim, é o bairro mais perigoso do Rio de Janeiro? É. Mas tá no climinha da Copa. Não. Se você olhar de longe, parece até um FIFA FanFest. Ó... Rua fechada. Um telão. A boca de fumo com os produtos personalizados. Ó, o tráfico de droga do Rio de Janeiro tá super engajado com a Copa. De ver, lançou um produto, edição limitada, especial para a Copa. Famoso Loló do Penta. Eu acho a coisa mais maravilhosa que tem, um vidrinho verde e amarelo, porra. E os caras sabem fazer a propaganda, eles ficam... Vem comprar o Loló do Penta. Reza a lenda que se tu bafora tão forte, dá até pra ver o Hexa. Como é que tu bafora uma porra dessa? Eu sou até contra a droga, mas a propaganda me ganha. Muitas celebridades foram pra Copa do Mundo esse ano, né? Uma delas foi o Rodrigo Faro. E aí o Rodrigo Faro foi pro Catar. E ele deu uma entrevista quando chegou no Catar. Ele falou assim, nossa, que legal eu tá aqui no Catar, porque pela primeira vez eu tô tendo a oportunidade de assistir os jogos da seleção e pude encontrar com 10 amigos meus antigos, de longa data. Eu parei e pensei, pô, Rodrigão, quem é que tem 10 amigos pra ir no Catar, mano? Amigo da antiga? Pô, e tu ainda conseguiu encontrar com os 10 no Catar? Se eu quiser encontrar com 10 amigos meus hoje, eu preciso ser preso. E no Bambu 2. Outra celebridade que foi pro Catar foi o Gilberto Gil. E aí o Gilberto Gil foi hostilizado. Ele foi com a esposa dele pra assistir o jogo, ele foi hostilizado. E o pior dessa situação é que, assim, o Gilberto Gil, por ser famoso, ele não podia falar nada, né? Ele tinha só que aceitar. Porque senão ele passa a ser o agressor. Sabe que comigo uma porra dessa não ia funcionar não, ninguém. Tá maluco? Isso dá pra vunda, mano. Tá maluco? Eu tô com a minha senhora, começam a falar besteira pra mim. Se eu sou o Gilberto Gil, na mesma hora que, ó, saco o violão, começo. Amar é um deserto em seus temores. Duvido o bolsonarista e olhar e falar assim, vamos embora, não vamos ficar aplaudindo essas coisas, ele errou, nem não. Vamos, 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 vamos. Tem que ser assim. Eu viralizei uns vídeos no TikTok, aí eu vi que, pô, vários influencers de lá foram pro, pra Copa no Catar. E eu falei assim, pode ter chegado o meu momento. É isso, é isso, é isso, eu vou pra Copa. E aí não fui. O lugar, assim, mais longe que me chamaram pra participar da Copa, pra transmitir a Copa, foi em Mesquita. E aí eu falei, não vou. Não, que eu sou da Pavuna. E assim, entre Mesquita e Pavuna, eu fico com Pavuna, porque o crime da Pavuna eu já conheço, já tô ambientado. E queria aproveitar que eu tô falando de crime aqui, queria comentar aqui. Porra, esse ano, meus amigos, tava muito focado com o bagulho de Copa. Muito iludido que o Brasil é sexo. Principalmente os moleques que pintaram a barrecada, que deu um trabalho da porra pra pintar, né? E assim, tem uma galera que anda comigo, por exemplo, o Renan, é maluco da cabeça. O Renan, ele tem a simpatia, e a simpatia dele vai além da nossa parada. O Renan falou pra todo mundo que a culpa do Brasil ter perdido pra camarões foi minha. Porque eu não usei a mesma camisa do jogo passado. Olha que loucura! Saí na rua, ele, tá vendo? Perdemos por isso aí. Falei pra ele, eu falei, o Bruno Guimarães perdeu três gols de cara. E a culpa do Brasil ter perdido foi a minha camisa? Falei, Renan, dá uma segurada, pô. Minha camisa nem é original, é réplica prêmio. Vai se fuder, Renan. E aí passou. Assistimos o jogo, Brasil e Croácia. Brasil foi eliminado, tava puto e cheguei. E aí, Renan? Perdemos, né? Ele falou, é. Pô, o bagulho é foda, né, Felipe? Mas não, mas papo reto, fala pra mim. Tu lavou a camisa? Falei, lógico. Pô, perdemos por isso, tá vendo, mano? Caralho, olha que moleque. Porra, é uma vacilão. Falei, não é possível não, mano. E aí, pra eu finalizar, eu queria falar aqui. Eu acompanhei a Copa de perto, ainda tô acompanhando. E eu vejo que a galera muda quando o Brasil vai jogar. E uma pessoa que eu queria ter aprendido... Porra, gostaria muito de acompanhar vendo o jogo. É a Bruna Marquezine. Eu queria acompanhar a Bruna Marquezine porque ela, em primeiro lugar, ela é brasileira. E em segundo, ela é ex do Neymar. E assim, jogo do Brasil, a gente bota a pátria lá em cima. Só que ela ainda é ex do maluco, então deve ter uma divergência. E esse jogo Brasil e Croácia foi um jogo bom. Por quê? Zero a zero, jogo pegado, aquela coisa. Bruna vendo o Brasil jogando, já deixou os problemas do passado no passado. Zero a zero, prorrogação, filho. No segundo tempo da prorrogação, Neymar pega a bola, dribla o goleiro, pum, gol. Nesse momento, Bruna esqueceu todos os problemas da vida dela. E Bruna comemorou como todos nós brasileiros comemoramos nesse momento. Porra, Bruna gritou aqui, porra, vamos Brasil, Neymar. Nunca critiquei. Olhou pra amiga dela e falou, já sentei muito. Aquela com emoção, todo mundo, porra, Brasil classificado, já pensando na semi. Croácia vai lá, pum, um a um. Depois, pênalti. Croácia passa. Bruna Marquezine lembrou do passado. Na mesma hora, ela deve ter olhado e falado assim, porra, como é que perde pra Croácia, mané? Senhoras e senhores.